Olá a todos e todas da nossa comunidade universitária, mas em especial gostaria de me dirigir à comunidade em geral, para chamar atenção para algumas notícias recentes que talvez tenham passado despercebidas. As universidades públicas brasileiras, em especial as universidades federais, ultimamente têm entrado em pauta e em discussão. Nos últimos anos, sobretudo, tem circulado nas redes sociais a versão mistificadora de que as universidades seriam ineficientes, muito caras e até mesmo, por vezes, pervertidas. Nós, da comunidade acadêmica, estamos sempre repetindo que, num país sem tradição universitária longa, num país com tanto déficit de educação, de conhecimento, de civilidade, de ciência e tecnologia, e num país desigual, com tanta necessidade de inclusão de mais pessoas no ensino superior, precisamos é valorizar e não maltratar as universidades públicas. Estamos sempre repetindo que o que custa caro não é o investimento em ensino superior, em ciência e tecnologia, mas sim a ignorância, o atraso, a perda de condições para a soberania nacional. Estamos sempre repetindo que a própria retomada do desenvolvimento econômico do país está diretamente vinculada ao investimento em ciência, tecnologia e inovação, como todos os exemplos do planeta demonstram de maneira muito clara. Óbvio que as universidades públicas não são perfeitas, como nenhuma instituição pública ou privada o é. Claro que sempre podemos nos aperfeiçoar e melhorar. Mas é necessário lembrar, sobretudo nesses tempos por que passamos, como somos instituições essenciais para as novas gerações, que temos um papel fundamental de inclusão social, que somos o berço da produção do conhecimento do Brasil, já que mais de 90% da ciência e tecnologia se fazem aqui, nas universidades públicas brasileiras. Tudo isso que falamos é com base em dados e resultados que são demonstrados em avaliações e rankings nacionais e internacionais sérios e também rankings oficiais, divulgados recentemente, que eu agora gostaria de destacar. De acordo com o ranking Universitário da Folha, talvez o mais reconhecido no Brasil, as primeiras 17 universidades mais bem colocadas são públicas. No quesito ensino, as primeiras 22 universidades mais bem colocadas são públicas. No quesito pesquisa, as primeiras 18 universidades mais bem colocadas do Brasil são públicas. As universidades públicas estão muito bem colocadas, inclusive, na avaliação oficial feita pelo próprio MEC, que é o Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia o rendimento de quem está terminando os cursos de graduação e que teve os seus resultados divulgados no último dia 4 de outubro. De acordo com o Enad, que, repito, são dados oficiais do próprio governo, 29% dos cursos das universidades federais tiraram a nota máxima, que é a nota 5, enquanto que só 3% dos cursos das universidades privadas tiraram essa mesma nota máxima. Já a nota 4, que é a segunda mais alta, foi alcançada por 35% dos cursos das federais e por 18% das universidades privadas. Ou seja, nas federais 64% dos cursos têm notas 4 ou 5, nas privadas 21%. Isso não significa, de modo geral, claro, que o nosso ensino superior privado não tenha qualidade e que não tenha uma função importante no nosso país. Eu quero sublinhar apenas como as universidades públicas e as federais, de modo particular, ao contrário do que às vezes ouvimos, apresentam resultados, demonstram que faz uma formação de qualidade aos estudantes, que é a locomotiva de produção do conhecimento brasileiro, que, acima de tudo, demonstra trabalho sério de toda a nossa comunidade acadêmica, apesar das imensas restrições orçamentárias que temos passado. Que somos, enfim, um patrimônio inestimável do povo brasileiro, que precisa ser bem cuidado, fomentado e valorizado.